Eu percebo que o técnico, muitas das vezes, ele não oferece por não conhecer e por não saber nem selecionar. Então, se um técnico hoje quer selecionar uma unidade condensadora mais eficiente, essa unidade SCAD, tem como falar um pouquinho mais para o técnico sobre o que ela é e como é que ele seleciona? Porque é uma grande dificuldade, o técnico tem uma unidade condensadora lá. Aí ele precisa gerar uma solução melhor para o cliente. Mas qual solução? Como é que eu vou selecionar? Como é que eu vou comparar? Então, hoje o técnico consegue se entrar hoje no nosso site lá, Frigo Center. Se for lá na parte produto, tem o catálogo da SCAD, tem lá unidades condensadoras, tem o catálogo técnico, que aí simplesmente vai ter lá unidade baixa com tanto de evaporação, essa é a capacidade. A gente ainda não está no site, mas já vou colocar aqui até em primeira mão. Então, se você entrar lá, frigotool.frigocenter.com.br, nesse site frigotool, tool de ferramenta, que é T-O-O-L. Se você entrar lá, frigotool.frigocenter.com.br, você consegue fazer login e selecionar. Então, você simplesmente põe lá a sua temperatura ambiente, a evaporação que você precisa, a capacidade que você precisa, ele mostra as opções de unidade que você tem, seja com o compressor semermético, com o compressor scroll, scroll inverter. Você tem lá essas opções de maneira bem simples. E aí, a gente estava falando aqui antes do Merchan, da SCAD, que inclusive entrem lá, pessoal. A gente está lançando essa linha de unidade condensadora, é uma linha bem legal. E aí, a gente estava falando sobre os recursos, e aí a gente entra nessa questão. As unidades hoje não tem nem o básico, né? Nem o básico. Por exemplo, toda a linha SCAD é padrão acumulador de sucção, porque o acumulador de sucção é uma coisa relativamente barata perto do sistema e protege demais, porque retorno de líquido, né? O acumulador de sucção é uma peça que vem antes do compressor, na linha de sucção, antes de chegar no compressor, que a função dele é, se você tiver algum retorno de líquido, esse líquido fica parado no acumulador até ele evaporar. E esse líquido não chega ao compressor, porque se chegar no compressor, você pode, muito provavelmente, danificar, quebrar esse compressor. E é uma coisa tão barata perto do sistema, mas até isso, os fabricantes economizam em unidade condensadora. Então, hoje, a linha SCAD 100% é com acumulador de sucção, e aí entram todas as partes de tecnologia. Tem o separador de óleo, que isso aí é um opcional, porque o separador de óleo é bastante viável. Se você tem uma linha muito curta, a unidade a 3 metros de distância da câmara, o separador de óleo, você pode instalar não tem plano nenhum, mas ele não é tão importante. Ele é importante para linhas mais longas. O acumulador é sempre muito importante. E depois tem as questões de tecnologia, assim. Hoje você pega na linha SCAD, você tem modelos que você tem o Corsense aplicado no compressor, ou seja, um dispositivo eletrônico que mede a temperatura do motor, a corrente de entrada no motor, se teve inversão de fase ou não, mede a temperatura da linha de descarga, mas não da linha de descarga, ele mede a descarga dentro do compressor. E tudo isso ele está monitorando e protegendo caso algo ocorra. Por quê? Todos esses parâmetros têm que estar ok. Agora, o que acontece hoje? As unidades não têm proteção nenhuma. Então, teve um vazamento de gás, a primeira coisa que acontece, sobe a temperatura de descarga, aí a unidade continua trabalhando porque não existe nenhuma proteção, começa a carbonizar o óleo e uma hora o compressor queima. E quando queima, o técnico chega lá, putz, queimou porque ficou sem gás. Só que aí o cara já perdeu o compressor, né? Aí lembrar o técnico, o técnico pensa assim, ah não, mas tem o pressostato de baixa. Lembrando que na comercial, pessoal, em equipamentos com pump down, o pressostato de baixa, ele é um dispositivo de controle e não para proteger o equipamento por baixa pressão. Não, ele não vai conseguir detectar um vazamento de fluido refrigerante antes que o equipamento fique quase sem refrigerante. Exato. E ainda tem outro problema, né? Porque mesmo nas unidades, mesmo quando você tem um vazamento que chega a proteger, que o pressostato de baixa chega a desarmar, que você fez, pontuou muito bem, ele é um dispositivo de controle, ele queima por um segundo motivo, porque nem sequer um temporizador, algum relê de proteção não tem. É o que acontece, o compressor fica ciclando. Então ele liga, desarma por baixa, sobe a pressão, ele liga de novo. Isso eu estou falando em cinco segundos. Ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. Ah, e o que acontece? Superaquece o motor e ele queima, porque não tem nada de proteção. Quando não superaquece, ele estraga um dos contatos do contator, é o que mais acontece. Exato. Ou estraga um dos contatos ou o borne, onde está conectado. Sim, porque ferve lá o borne. Isso aí. Aí rebenta, trabalha sem uma fase, queima o compressor. Já era. Já era. E é uma coisa muito simples, né? É muito básica, na verdade. Você poderia pegar uma unidade de condensador, tudo bem. Você não tem um controlador, você poderia colocar simplesmente um relé temporizador ali, que uma vez que cai o compressor, ele vai contar, sei lá, cinco minutos, quatro minutos, para permitir que ele entre de novo. E se um relé hoje, sei lá, R$ 80, R$ 70. Um AGM hoje custa R$ 70. Entendeu? R$ 70 você protege um compressor, que custa infinitamente mais. Só que as unidades condensadoras, o mercado, ele foi ficando tão competitivo por vender o mais barato, que hoje você não tem nada. Eles te vendem ali um compressor, um condensador e mais nada. Tchau e bênção. Então, por isso até que a gente discutiu de fazer essa live, discutiu um pouquinho, porque é muito disso, assim. Os técnicos têm que entender que tem coisa diferente no mercado. Hoje a gente tem a linha SCAD, tudo bem, a gente está aqui vendendo nosso peixe, mas é uma linha que ela tem todas as tecnologias que tem hoje um rack de compressores, só que tem um preço muito mais atrativo. Claro, não vai competir com essas unidades comerciais, mas é uma coisa que se você trazer, levar isso para o cliente, é muito fácil justificar essa diferença de preço e o cliente paga. Eu vejo também que hoje nós necessitamos, na linha de refrigeração comercial, nós temos muitos equipamentos que trabalham com máquinas um para um, unidades condensadoras, mas são diversos equipamentos. Por exemplo, tem cliente que tem vários balcões, vários balcões, por exemplo, de resfriados. Mas nós não temos uma unidade, hoje, que eu consiga colocar três, quatro balcões, que ela vai alterar a capacidade de acordo com a necessidade. Sim. Então, vai ter uma máquina on-off, né? Que geralmente é o que a gente utiliza. Exato. Só que aí, nesse processo, acaba gerando uma porção de transtornos, que é uma máquina 100%, está trabalhando, por exemplo, três balcões, só 33%. O que vai acontecer? Vai haver ali um problema, um congelamento na expansão, vai baixar muito a evaporação. Fora que, mesmo que não tenha um problema, o cara está rasgando dinheiro. Porque quando estiver funcionando um balcão só, ele está evaporando muito mais baixo, gastando muito mais energia do que precisa, só que é o tipo de coisa que ele não vê. Porque ele fala, está gelando, está bom. Isso, está ligado. Mas ele está rasgando dinheiro, né? Isso mesmo. E até uma coisa assim, que eu sempre comparo, que eu falo para os clientes, o cara hoje vai comprar um splitzinho de ar-condicionado de 9000 BTUs, que é pequenininho. Ele compra inverter. Compra inverter. Então, hoje você tem toda, você tem válvula eletrônica, você tem compressor com velocidade variável, ventilador variável. Aí o cara vai montar uma câmara, que tem um compressor 10 vezes maior do que aquele split de 9000 BTUs, e funciona 24 horas por dia. E o negócio dele depende daquele equipamento. Depende daquilo, ele tem muito dinheiro dentro daquela câmara, e ele compra um equipamento básico. Mas por que ele compra aquele pé de boi, aquela unidade ruim? Porque ele não sabe de outras opções. E para ele saber de outras opções, isso tem que vir do técnico. É verdade. Se ele chegar para o técnico e falar, não, cara, esquece isso aí, você compra um aparelho inverter, não compra. Então, você tem que comprar essa unidade aqui, que é muito melhor, você vai gastar um pouco mais aqui, mas ela é inverter, tudo mais. Hoje a tecnologia se fala inverter, todo mundo já sabe, opa, pera, é inverter, a arcoçada é inverter, é melhor. Só que o cliente nem sabe disso. Vai ficar muito melhor agora, para o técnico ter mais argumento, porque a partir de 2025, para quem está acompanhando aí o mercado, as geladeiras também passarão a ser inverter. Já tem diversas geladeiras no mercado em inverter. Mas saiu uma resolução em que os equipamentos domiciliares vão ter que ser mais eficientes, energeticamente, os refrigeradores. e a partir de 2025, só os inverter vão ter essa classificação. Então, os básicos nem vão mais ser vendidos, nem vai ter mais. Nem vai ter mais, a não ser que consiga um básico que tenha eficiência energética. É, que aí eles botam um ponto de eficiência lá que só o inverter consegue alcançar. Exatamente. Então, se os domésticos vão ser inverter, cara, por que é que não nos equipamentos onde mais se consome energia? Pois é. E aí 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 E aí